O nome é santo, o Senhor rei da glória É poderoso, sempre linda a vitória Cristo Jesus Cristo Jesus O nome do Cristo Jesus eu sou sempre a fé Tenho certeza, sempre tenho trigo Jesus é lindo, sempre vença na fé Liberta a salva e encontre o perdidor Aleluia 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 E aí